Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas as recomendações de saúde. Assim você cuida de você e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe este vídeo e tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente! Meus amigos e minhas amigas, estamos ao final do conteúdo de audiovisual, pelo menos parte do conteúdo audiovisual deste ano. Por que parte deste conteúdo? Porque o audiovisual é muito grande, dá para fazer muita coisa. A cada dia a gente vai descobrindo novas possibilidades dentro do audiovisual. Então, este ano tivemos a parte de áudio, parte de imagem estática e adentramos o vídeo. Estamos aprendendo a utilizar dois softwares de edição de vídeo para criar conteúdo, não é mesmo? E, na terça-feira passada, no dia 8, eu falei, eu convidei vocês para a nossa mostra virtual da aba. Lembra? Que a aba tem a cada seis meses, né? Então, a cada final de semestre, uma amostra para que os núcleos apresentem os seus trabalhos, que foram estudados e aprendidos durante este semestre. Mas, como este ano é diferente, teremos uma única amostra virtual agora, neste final de ano. E eu convidei vocês a participarem da nossa amostra virtual de audiovisual, onde será uma vídeo mensagem, vocês têm que produzir uma vídeo mensagem do poema da Catherine O'Meara, que você vê na tela agora. Então, este poema, você pausa o vídeo agora, escreve no seu caderno, escreve no papel, para você ter esse material de fácil acesso para a sua criação. Ok? Então, durante nossas aulas, nós tivemos conteúdo para você fazer a gravação disso. A gente está demonstrando como você faz a gravação disso. Seja pelo software do meu computador, seja pelo software do meu celular. Por exemplo, eu estou utilizando o celular aqui para gravar o meu áudio. Apesar de eu estar utilizando o computador para gravar a imagem, para poder fazer essa arte para vocês, eu utilizo o celular para gravar a parte desse áudio. Porque dessa maneira, eu consigo uma qualidade melhor do que se estivesse gravando direto no computador, junto com o vídeo. Então, eu faço a gravação à parte pelo WavePad, faço aquela limpeza dele, tiro o ruidinho para colocar no vídeo depois. Tudo bem? Então, nós temos a aula onde você aprende, a gente demonstra, como faz para gravar a sua locução. Depois, como faz para editar e colocar uma trilha de fundo. Nós temos esse material também. Basta você acessar a playlist e lá no comecinho das nossas aulas, você vai verificar esse conteúdo. E temos agora a parte de vídeo, editando o vídeo. Nossa amostra virtual, apesar da amostra para a gente exibir esse material ser quase no final do ano, por volta de novembro, o envio desse material tem que ser bem antes, porque nós temos que receber esse material, avaliar esse material, pedir para você consertar uma coisinha ou outra, se necessário, mostrar para a parte da diretoria para isso ser aprovado. Então, nós temos que receber esse material bem antes. Então, para a amostra audiovisual, nós temos que receber o conteúdo de vocês, vocês têm que enviar para esse WhatsApp aqui, o vídeo produzido por vocês, na próxima semana, entre os dias 21 e 24 de novembro, vocês têm que enviar esse material para nós. Ok? Então, nós temos uma semaninha aí para desenvolver, terminar esse projetinho. É tempo suficiente? Nossa, é muito tempo. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Ok? Hoje eu vou demonstrar outra coisinha na parte do Shotcut, mas até o final da semana, até a aula que vai para o ar na sexta-feira, eu vou fazer também o passo a passo da produção de uma videomensagem, dessa videomensagem feita por mim. Tudo bem? Então, eu vou retomar também toda aquela parte de áudio, fazer o passo a passo para você, para a gente fechar isso de uma vez. Ok? Hoje eu quero falar sobre o Shotcut, novamente, e mostrar algumas coisinhas dos efeitos, principalmente um efeito chamado Chroma. O que é o Chroma? O Chroma, o Chroma aqui, é quando a gente tira uma cor de fundo, deixando esse fundo transparente para outra coisa. Assim como vocês estão me vendo agora, essa câmera aqui está pegando um quadrado na cor verde, que é o fundo que eu coloquei, e eu retiro esse fundo no Chroma aqui para parecer que eu estou em um ambiente virtual. Olha só, se eu vir aqui na informação da minha câmera, e eu tirar o efeito do Chroma aqui, olha só, você está enxergando da forma que é. Está vendo, isso aqui é um tecido verde, atrás aqui tem o restante do quarto, tem até a TV ali. Então, este fundo é retirado através desse filtro do Chroma aqui, ok? Mas, por que eu quero mostrar esse efeito para vocês? Porque ele pode ser interessante para você criar algumas coisinhas, seja para a sua vídeo mensagem, seja para algum outro vídeo que você queira, até para a criação de memes. Por exemplo, se eu quisesse inserir uma chuva aqui nesse momento, claro que eu estou em um ambiente que não tem necessidade nenhuma de aparecer uma chuva. Mas, só para demonstração, basta eu inserir um videozinho de uma chuva com fundo verde. Olha só, essa chuva aqui, se eu começar a tirar o efeito do Chroma aqui, você vai começar a ver o fundo verde. Olha só como é na realidade. Então, eu vou aplicando o efeito de Chroma para que vá desaparecendo esse fundo e fique apenas a informação da chuva. Legal? Isso poderia ser feito com o quê? Com várias coisas. E você tem material no YouTube, por exemplo, que você consegue baixar e trabalhar no seu vídeo. Seja um animal, seja uma chuva, seja efeito de explosão, seja memes. Em live que a gente fez, na primeira live, teve aluno que perguntou, Ah, professor, você vai ensinar a criar memes? Olha só, é uma forma de você criar memes em seus vídeos dessa maneira. Ok? Então, eu vou mostrar lá no Shotcut como a gente vai fazer esse efeito do Chroma para ajudar nas suas criações. Ok? Então, anota o WhatsApp para envio da sua vídeo mensagem até dia 24 desse mês, tá? 24 de setembro. Vamos lá? Então, eu estou aqui no Shotcut, que você já conhece, e eu vou abrir um arquivo. Que arquivo eu vou abrir? Vou abrir uma imagem estática. Então, aqui, você está vendo que na minha timeline não tem absolutamente nada. Então, eu vou abrir o arquivo de uma imagem. E eu escolhi esse cenário aqui, que é um cenário da savana africana. Essas árvores são, ela é chamada de baobá. Então, vou levar essa imagem para a minha timeline. E aí, com a imagem na timeline, você pode aumentar esse tempinho. Vamos deixar aqui 20 segundos. Ok? Então, temos aqui 20 segundinhos desse arquivo de imagem. Eu já vou aproveitar, vou clicar com o botão direito na timeline, vou adicionar outra faixa de áudio e uma outra faixa de vídeo, já para acelerar o processo. Então, nós temos a imagem estática aqui. E repara que ela está, olha, ela não está completando a imagem toda. Eu tenho um projeto de 1080p, ou seja, 1920x1080. E o embaixo e em cima aqui, está targeado de preto, porque a imagem não está completa. Então, o que eu faço? Seleciono onde é o arquivo da imagem aqui na timeline. Vou em filtros, não é? Porque lá nos filtros, a gente encontra todos os efeitos, todos os ajustes necessários a se fazer no seu vídeo. Vou apertar o maisinho aqui, vou na parte de vídeo e vou achar tamanho e posição. O filtro tamanho e posição, porque eu quero aumentar isso e posicionar para completar o quadro. Então, você vai lá para baixo e acha tamanho e posição. Olha aqui. Deu dois cliques, vai aparecer o efeito. E aí, você vai poder posicionar ele aqui e também aumentar só um pouquinho para a gente completar essa imagem e ficar no quadro inteiro. Tudo bem? Fez isso? Vamos agora abrir um arquivo de croma. Antes disso, se você quisesse, por exemplo, ajustar a cor, é aqui no filtro também. Então, você, por exemplo, poderia abrir aqui a parte de filtro e balanço de branco. O que é balanço de branco? Que a gente viu quando estava na parte de foto, de imagem estática. Você vai ajustar o branco da imagem. Você vai dizer a temperatura dessa cor. Olha só, temperatura de cor. Então, você pode dizer se ela é mais fria ou mais quente, não é? Então, se eu quisesse essa imagem um pouco mais quente, eu poderia fazer um pequeno ajuste aqui para ficar mais quente. Já que a gente está com um ambiente da África, uma terra quente, onde o sol está sempre judiando, vou deixar essa imagem mais quente. Tudo bem? Você poderia fazer outros ajustes, basta você ir em filtros e escolher, por exemplo, brilho. Você quer corrigir o brilho dessa imagem. Então, você poderia selecionar e dar mais brilho, como ficou mais vivo, ou tirar. Como se fosse fazer noite. A gente deixaria a imagem mais fria e tiraria o brilho. Porque pareceria que a imagem fosse de noite, né? Ou você vai deixar ela mais viva para parecer que está num dia bem ensolarado. Ok? Agora, eu vou abrir um arquivozinho que foi feito no Chroma Key, que é desse leão. Está vendo? Esse leão é o efeito de Chroma. Eu baixei, eles estão demonstrando aqui. E aí, eu vou selecionar a parte desse vídeo que eu quero e inserir lá embaixo. Como que a gente delimita o tamanho do vídeo que a gente quer para descer para a timeline? Usando a tecla I de In e a tecla O de Out. Então, a gente vai posicionar e a gente vai achar o ponto que a gente quer, né? Então, por exemplo, quero a partir daqui, eu aperto a tecla I, toda essa parte aqui saiu, porque essa parte não está mais no meu In, e vou até onde eu quero para selecionar e vou clicar com a tecla O de Out. Então, toda essa parte não será inserida. Apenas onde está targeado aqui, será o que você vai descer para a linha do tempo. Ok? Quase acertei o tamanho, vou aumentar um pouquinho ele aqui para dar o tempo certinho. Então, perceba que agora a faixa de cima ali do vídeo está tomando o lugar da de baixo. E é sempre assim. É a mesma coisa se você pegasse uma mão e colocar em cima da outra. Qual que você enxerga primeiro? A que está em cima, não é? Então, essa é a lógica. Lá em cima, sempre vai tomar o lugar da de baixo. E agora a gente tem que tirar esse fundo verde, não é? Que é o efeito Chroma Key. Então, basta a gente ficar com o vídeo selecionado, ir em Filtros, apertar o maisinho, e vamos achar o efeito Chroma Key. Basta você procurar, aqui embaixo já vai achar Chroma Key Avançado e Chroma Key Simples. Vamos primeiro utilizar o Simples, que tem menos ajustes. Caso seja o suficiente, legal. Se não, a gente tira, coloca o avançado e ajusta mais isso. Tá bom? Mas geralmente no Simples já resolve bastante. Vamos então clicar nele. E pelo padrão, já praticamente sumiu, né? Só que a gente pode melhorar isso. Tá vendo aqui cor da chave? Você vai selecionar a cor que vai ser retirada. Então, por exemplo, se você clicar em cima da cor, vai aparecer a tabela de cor para ajuste. Mas, se você clicar no... Nesse conta-gota aqui, você vai selecionar... Tá vendo que formou uma cruz aqui no meu mouse? E voltou a imagem do vídeo normal. Que aí você vai selecionar, você vai clicar onde é a cor que você quer retirar. Então, geralmente, a gente vai pertinho da imagem, onde a gente tem a cor mais próxima, e seleciona. Aí embaixo, então, onde está escrito distância, essa distância vai ser a intensidade para retirar essa cor verde de fundo. Então, se eu aumentar, você vai tirando mais, mas acaba sumindo também o objeto que você quer. E se você tirar, menos coisa vai ser tirada. E aí você vai ter essa parte do fundo ainda não toda retirada. Então, você vai ajustando e chega quase no ponto que quer. E pronto. Agora, perceba que o leão está fora de posição, né? Olha só. Ele está mexendo, então a gente tem um efeito bacana. Só que ele está fora de posição. O que a gente faz? Ajusta o tamanho e a posição dele, não é? Já que a gente não tem fundo, a gente pode diminuir ele para colocar em qualquer canto. Então, a gente vai também ajustar tamanho e posição deste vídeo do leão. Cadê? Tamanho e posição. E aí a gente pode dimensionar ele. Deixar ele menor, né? E colocar ele em outro canto aqui. Vamos supor que ele está aqui, ó. Está até com uma parte fora do quadro aqui, ó. Está posicionado aqui. Beleza? Então, nós temos já um vídeo inserido em Chrome. Dá para colocar outro vídeo em cima? Dá. Basta o quê? Acionar, adicionar uma faixa de vídeo. Não é mesmo? E abrir outro arquivo. Vamos. Por exemplo, eu tenho um outro arquivo aqui. Que eu acho que é esse. Olha só. Um helicóptero passando. Está vendo? Então, eu vou achar o comecinho deste vídeo aqui. Vou apertar o I para selecionar a parte onde eu quero. E vou achar onde é o outro. Vamos só fazer ele passando aqui, ó. Ele vem, passa e vai embora. Então, é essa parte do vídeo que eu quero. Então, eu vou selecionar toda essa parte que eu quero. E jogar lá para baixo. E aí, nós temos o quê? O vídeo em cima do outro. Basta nós fazermos aquilo. Adicionar o filtro. O que a gente quer? Que aqui é o Chroma de novo, não é? Chroma aqui. Vou selecionar a cor que eu quero. E vou tirar um pouquinho. Porque parece que ele ficou meio transparente. E até acertar o ponto que eu quero. Que é mais ou menos aqui. Ok? E aí, nós temos o quê? A savana. Com o leão ali mexendo. E o helicóptero chegando. Mas esse helicóptero está o quê? Muito baixo, não é? Ele está voando muito baixo. Então, a gente pode ajustar ele também no tamanho e posição, não é? A gente pode pegar lá o tamanho e posição. E dizer que, por exemplo, que ele vem voando dali. Ele tem que ser mais para cima. Então, a gente vai posicionar ele mais para cima. Então, nós temos agora o helicóptero chegando mais em cima. E voando perto do leão. Poderia colocar outra coisa? Poderia colocar outra. Vamos colocar outra. Vamos colocar, então, uma outra imagem. Vamos colocar uma faixa de vídeo. Abrir arquivo. E vou colocar a imagem que eu peguei aqui, que é de um tigre também. Então, o tigre chega de ladinho. Ele se posiciona. Deita. E o leão vai estar aqui. Então, ele vai chegar nessa posição. Não vou precisar, talvez, ajustar tamanho e posição. Então, vou selecionar a parte que eu quero. Vou colocar lá na timeline. E vou fazer o mesmo processo. Vou adicionar o filtro para tirar este fundo. Se eu precisasse ajustar qualquer outra coisa, basta você localizar qual tipo de ajuste e efeito você quer em filtro. Croma aqui. Seleciono com o conta-gota que eu quero retirar. E ajusto na distância o tanto que esse efeito vai ter. Pronto. Aí, agora, ele está ali. Não está numa posição bacana, então, vou ajustar o quê? Tamanho e posição. Vou lá em tamanho e posição. E vou ajustar ele para ele ficar aqui, assim, na mesma faixa do leão. Eles são amigos. Eles não vão brigar, dessa vez, na savana africana. Tudo bem? Então, nós temos lá do comecinho do vídeo, ó. O leão está lá de boa na savana. Chega o tigre. Se deita ao lado. E o helicóptero, que está fazendo o monitoramento da selva africana, aparece aí. Beleza? É isso. Então, vou só ajustar aqui o tempo. Vou deixar ele junto com o outro. E a gente vai fechar o vídeo com um... Um fade, né? Aquele fade. Para acabar um, a gente vai fazendo o outro também. Desce lá. Fade. E também no... No vídeo aqui. É só acertar o tempinho de todos aqui. Acerto o tempo de todos. Para a gente fechar. O vídeo. Fechou o vídeo. O que a gente vai fazer? Vamos salvar. Vamos exportar ele, né? Então, a gente vai em arquivo lá em cima. E vamos achar exportar vídeo. Aí vai aparecer para a gente, ó. Pré-definições. Pré-definições. Que é o quê? É o formato desse arquivo, né? Qual tipo de arquivo você quer exportar. Lembra que a gente tem que sempre buscar o melhor formato? No caso, eu vou colocar o H.264 em High Profile. Que ele é o quê? É o MP4, né? Então, eu vou clicar nele aqui. Ajuda da exportação. Aí que você tem uma pequena ajuda para definir, ó. Configurar. Ele vai aparecer outros tipos de codificação, né? Senão ele vai estar no padrão. E por aí vai. Selecionou aqui H.264, você vai em avançado aqui embaixo. Para aparecer as configurações de resolução, taxa de proporção, quantos quadros por segundo. Ou seja, toda aquela parte de propriedade do seu vídeo vai ser exportado. Então, por exemplo, ó. Formato MP4. Faz certinho. É isso que a gente quer, que é do H.264. Resolução. 1920x1080. Meu projeto é nesse tamanho. Então, eu vou deixar nesse tamanho, que é o Full HD. Eu vou poder jogar para outras plataformas, como o YouTube, da melhor forma. Taxa de proporção é o quê? É o formato 16 por 9. 1920x1080 é o formato 16 por 9. Quadros por segundo é quantos fotogramas por segundo esse vídeo terá, né? Você pode ajustar para mais ou para menos. O meu arquivo, ele vai ficar em 29.97 ou 30. Se você tivesse um outro arquivo, por exemplo, você gravou em 60 frames por segundo, você pode fazer exportação dele em 60 frames por segundo, como eu já expliquei em aulas passadas, que eu falo sobre quadros por segundo, né? Sobre esse FPS, frames por segundo. O modo de verificação, progressivo ou entrelaçado, ele vai ser importante se isso for exibido numa televisão mais antiga. Nas novas, isso quase não fica aparente. Vai ser a forma que o quadro vai aparecer na tela. Então, de forma progressiva ou entrelaçado. Progressiva é quando faz o progresso dele, certinho, linha por linha. E o entrelaçado é que ele está na malha inteira. Isso não tem muito problema aqui para a gente. Então, deixa progressivo mesmo. Aqui, o Dinterlacer também não precisa se preocupar. Pode deixar no padrão que está. E a interpolação também não precisa se preocupar. Codificador, você pode deixar no padrão que vai estar. Ou colocar H.264 AMF. Bem, mas pode deixar no que já está. Controle de taxa com base na qualidade VBR, que ele vai pegar a taxa anterior ali. Qualidade, já não precisa mexer também. Que aí são dados mais técnicos de como esse vídeo vai ter a sua codificação. Não precisa se preocupar. Na parte de áudio, se esse vídeo não tiver áudio, você pode desativar. Se tiver o áudio, você bota a qualidade dele. Você coloca a qualidade nele. Vou deixar padrãozinho do jeito que está. Apesar de não ter áudio, vou deixar assim. E outro, também coisa mais técnica, que não importa para a gente. Então, as duas partes principais é você dizer qual o formato, dizer a resolução desse vídeo, a taxa de proporção e os quadros por segundo. E o áudio, se vai ter ou não o áudio e qual a qualidade desse áudio. Fez isso? Exportar arquivo. E aí vai abrir a janelinha para você dizer onde você quer salvar esse arquivo. Seleciona a pastinha que você quer lá certinho. Faz o nome dele certinho para você achar. E dá salvar arquivo. Aqui do lado direito vai começar a aparecer a taxa de progresso dessa exportação. Então, aqui você está enxergando 8%, 9% e o tempo que isso está acontecendo. Então, quanto mais tempo de vídeo for, quanto mais arquivo de vídeo você tem, mais demorado vai ser essa taxa de exportação. Tudo bem? Depois, quando estiver ali 100%, é que acabou e o seu vídeo estará salvo aonde você disse para salvar. Tudo bem? Então, é isso. Exporta o arquivo da melhor forma e confere. Deu errado? Volta lá no projetinho e arruma e exporta de novo. Então, no Shotcut, quando você quer alterar algum ajuste ou colocar algum efeito, sempre na aba de filtro. Tudo bem? Se você está com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo depois. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Continua se cuidando. E faça a vídeo mensagem e mande para o nosso WhatsApp até o dia 24. Tudo bem? Até a próxima aula. Conto com vocês. Um grande abraço e tchau.